E a partir de agora, o notícias está no ar. O nosso telejornal é feito pelos alunos de jornalismo da Universidade Federal de Rondônia. E vamos aos destaques dessa edição. A primeira feira de brechós convida a comunidade a pensar sobre moda sustentável. Os novos cães policiais de Vilena. Nessa série sobre a comunidade surda, vamos falar um pouco sobre o seu cotidiano. Esses e outros assuntos você confere a partir de agora no Unir Notícias. Começou no dia 7 de outubro a campanha nacional de vacinação contra o sarampo. Até o dia 25 de outubro, a campanha tem como meta imunizar crianças de 6 meses e menores de 5 anos. No dia 19 de outubro, será realizado o dia D, considerado o pico das vacinações. A partir do dia 18 de novembro, inicia a campanha para o segundo grupo, com meta para pessoas de 20 a 29 anos. Rondônia recebeu mais de 45 mil doses da vacina, que já foram distribuídas pelos municípios. Em 2018, foram registrados 4 casos da doença aqui no estado. Há uma preocupação que esses dados possam aumentar, porque a taxa de cobertura está abaixo, cerca de 66%, enquanto o ideal é que a vacinação alcance 95% da população. Sirlene é professora em Colorado e abre a porta da sua casa para nascer equipe e nos conta um pouco sobre seu cotidiano. Sirlene nasceu surda. Mesmo sem ouvir desde a infância, resolveu instalar uma campainha na casa dela. Mas percebeu que não tem som? Vou apertar de novo. Como a Sirlene não ouve, ela sabe que tem alguém no portão. Essa campainha é adaptada. A campainha é a campainha visual que surgiu recentemente. Quando eu fui à casa de um amigo, eu vi que, por ser surdo, ele não ouvia as palmas. E assim, como eles recebiam visitas? Com a campainha. Eu fiquei pensando, eu também quero um dia na minha casa. Aí abria lá a porta e via que pessoas estavam realmente lá, porque apertavam a campainha. E o tempo foi se passando e é assim que a gente se comunica. Além da campainha, ela também tem dois cachorros. E muitas pessoas não sabem, mas eles entendem Libras. Ela fala um pouco de como conseguiu treinar os cachorros para que obedecessem. Através do Facebook, na internet, eu olhei que um surdo, que uma surda, ela tinha um cachorro. E eu fiquei, será que é verdade? Mentira? Eu guardei essa informação e ganhei um cachorrinho pequenininho. E comecei a ensiná-lo, senta, senta, o sinal de senta, o sinal de água, através das expressões faciais. O cachorro me entende. Aí ele fica sentado, parado. Aí eu acreditei que realmente o cachorro consegue ser adestrado através das línguas de sinais. Aconteceu que um dia na minha casa, a luz, a campainha, ela queimou. E aí o cachorro começou a latir e meio que apontar com o focinho para a rua. E latindo. E eu, mas eu não estou entendendo. E ele, tipo, me chamou até lá fora. Quando eu abri o portão, tinha uma pessoa lá. Aí a pessoa falou, você me ouviu? Eu falei, não, não te ouvi. Foi o cachorro que me ajudou. Que ao ouvir, foi me chamar. E ficou latindo em direção ao portão. Porque ele ouve e ele ajuda nós que não ouvimos e somos surdos. Além disso, ela também deixa uma mensagem para quem pensa que surdo não é capaz. O surdo é um ser de direitos. Sou formada em pedagogia. Tenho pós em letras libras. Tenho pós em libras. Outra graduação em letras libras. Sou uma professora capaz. Gostaria de deixar uma mensagem para vocês que surdo ele é profissional. Ele sabe do que ele está fazendo. Surdo, as pessoas pensam que as pessoas que ouvem é que passam na frente na questão da língua. Ah, quem ouve é que pode dar aula de libras. Não é bem assim. Eu trabalho em Colorado, no IFRO de Colorado, sozinha. Não tenho intérprete. Eu crio minhas próprias estratégias. E como eu vou tratar meus alunos. É minha profissão. Então eu deixo a mensagem de que surdo ele é capaz. Ele é inteligente. Ele se desenvolve. A Polícia Militar de Vilhena está em fase experimental de construção de um canil. O objetivo é abrigar oito cães para receber treinamento. Na tela do celular. Por enquanto é assim que se encontra o canil do terceiro batalhão da Polícia Militar. O canil pretende receber oito policiais caninos. Só que teve um que não quis esperar. O nome dele é Apolo e ele é o mais novo morador da cidade de Vilhena. Para que saia a obra, a gente precisa formar um cão. E aí a gente ganhou de um rapaz lá de alta floresta. O Apolo é filhote e está no processo de treinamento. Então o primeiro passo é conhecer o ambiente que ele acabou de chegar e as pessoas com quem ele vai conviver. Tudo isso faz parte de uma rotina. Você precisa apresentar para ele grama, você precisa apresentar veículo, pessoas. Esse ambiente mesmo policial ele precisa conhecer. E aí para depois a gente no dia a dia saber se ele vai servir ou não para trabalhar. A gente procura aproveitar tudo o que tem aqui dentro, como ele está no telefone de imunização. A gente respeita esse ambiente. Em toda fase de treinamento as características do animal é respeitada. A do Apolo é a captação de odor, então ele vai ser treinado para apreensão de tráfico de drogas. Pode até parecer uma brincadeira, porém faz parte do treinamento. O projeto do canil vai ficar onde? Não tem nada ainda. Essa área é todo isso. Essa rotina de socialização é feita diariamente, assim como as próximas etapas que virão. E por hoje ela terminou. Os treinamentos têm que terminar assim no alto que ele saiu muito bem para ele guardar. Depois do intervalo você vai ver a primeira feira de brechó de Vilhena. Confira também os destaques da Agenda Cultural. O Lino Notícias volta já. Esse é o mês de outubro. É conhecido como outubro rosa É uma campanha de conscientização que é para alertar as mulheres e a sociedade Sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama Ele é um tumor maligno, que ataca o tecido mamário e é um dos tipos mais comuns De acordo com o INCA, Instituto Nacional do Câncer É importante as mulheres fazerem a mamografia para prevenção e diagnóstico Assim, se o caso for diagnosticado, iniciar o tratamento rápido E para você que quer ter um animalzinho em casa, mas não gosta da ideia de comprar um Hoje vai rolar a Feira de Adoção Amor de Quatro Patas Hoje vai acontecer a primeira Feira de Animais promovida pela Instituição Amor de Quatro Patas Nós estamos aqui com a Sheila Pumpermaia Ela vai falar um pouco de como vai funcionar a adoção para cada animal Sheila, quais são os critérios para escolher os donos? Comprovante de residência, RGCPF Fotos da residência, principalmente do quintal Onde esse pet vai ser alojado, vai ser abrigado Nós, vendo tudo isso, feito a triagem Nos convencendo só pelas fotos que é um ambiente seguro A pessoa já vai poder levar o pet Caso contrário, nós vamos fazer a triagem, uma ficha, vamos preencher E nós vamos com o pet entregar Também, no mesmo termo de adoção, consta que nós vamos fazer visitas Depois dessa adoção, acompanhar como é que está A convivência, a adaptação Também levou o pet, olha, não está se adaptando, não está comendo, está tentando fugir Não é permitido que dali doe o pet para outra pessoa, volta para a nossa tutela Não deu certo com o pet, se quiser trocar por um menor, por um maior Mas tem que voltar para a nossa tutoria Lembrando que a feira vai acontecer aqui na Praça da Patrola E que também a instituição Amor de Quatro Patas precisa de voluntários Então se você quiser participar, é só estar procurando a instituição Muito obrigada, Sheila Eu que agradeço a oportunidade e venham conhecer nosso trabalho Vai ter gatinhos, vai ter também cãezinhos Se quiser um animal adulto, nós marcamos depois para estar fazendo a entrega e vendo o animal Daiane Maduro para Unir Notícias Agora vamos ver o que é destaque na nossa agenda cultural Neste sábado, na Praça Ângela Espadari, a partir das 2 horas da tarde Terá a tradicional festa de Dia das Crianças da Prefeitura O evento contará com muita diversão, brincadeiras, sorteios, pipoca e outros No ano de 2018, o evento reuniu aproximadamente 5 mil crianças O evento vem para fazer a alegria das crianças nesse dia muito especial Nos dias 26 e 27 deste mês, terá o primeiro Matsuri Anime Fest O evento promete trazer entretenimento aos participantes Para que eles se sintam em casa, com tecnologias inovadoras e um pouco sobre a cultura pop Os conteúdos programados envolverão mídia, integração e exposição Sobre jogos, filmes, livros, histórias em quadrinhos, internet e tecnologias em geral As atrações previstas para este evento são Anime Q, Candy Shop, Ginkano Otaku, Concurso Cosplay, Camarim Cosplay, Concurso de K-Pop, Cover Dance, Espaço de K-Pop, Sorteio de Brindes e outros Em uma livraria no centro da cidade, localizada na rua Quintino Cunha, número 221 Está com uma programação divertida e educativa para as crianças No dia 15, terça-feira, terá a oficina Gatinhos de Pompons, com Camila Leixo E na quarta-feira, terá a oficina Socorro, meu filho come mal Com a nutricionista Mari Fúrio Que falará sobre como melhorar a alimentação infantil, lanche e terapia E na sexta-feira, a partir das 6 horas da noite Terá a contação de história com a pedagoga Cirlei Lima As inscrições são pagas E é para crianças acima dos 4 anos E essa foi mais uma edição do Unir Notícias Você pode participar com a gente, enviando sugestões ou comentários Através do nosso e-mail, tv.unir.br Ou pelas nossas redes sociais, é só buscar tvunir E lá no nosso site você pode enviar todas as nossas reportagens É só acessar tv.unir.br Obrigado pela sua companhia, tenha um ótimo final de semana Bom fim de semana e até o próximo programa Até lá Tchau 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 Tchau